Agnal qual é tua Clayton David? Essa tua cara parece sintoma de covid Qual é de você fazer esse beat agora? Falas de love se você nem namora Dizes que eu lhe amo, não dou nada para ela Sobrou aquela xingando que cheira sovaco, te cozinhou na panela Dizes que pra minha namorada devo comprar carro Suca lá daqui, parece que no dia que te projetaram avião batido chá Anda já fala de que te amo, não enche barriga Não nos irrita pro gatua, encheram com lombrico Você maluco até parece da trem Falas de pagar namorada, jangando você só acaba xiquema Parece que não deu